Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer E eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer E eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Sinal de água, desculpa o gosto Sinal de graça, sobrou o nosso e pôr e o nasceu Pra deixar andar, deixar andar Quais de mim quem quiser falar? E eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não E eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não Podem me prender, podem me bater, podem me bater E eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não E eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não Se você não me vir, não te via, me vou buscar Não te via, me fugir, nem deixar-me apaixonar Se você não me via, me via, me via, me via, me via, me via E eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não E eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não E eu não me via, me via, me via, me via, me via a minha vida me deixa em paz você agoiou a minha vida me deixa em paz você agoiou a minha vida me deixa em paz me deixa em paz me deixa em paz aqui do povo eu não quero mais aqui do povo eu não quero mais me deixa em paz aqui do povo eu não quero mais aqui do povo eu não quero mais Obrigado por assistir